Vai, tira a toque. Vai pra clipe perto dele, pra tirar a foto assim, ó. Ela pode ficar aqui em casa dele. Pra ela passar. Olha aí, olha aí. Tá filmando. Pode filmar. Dá um tchauzinho lá pra câmera. Dá aí um tchauzinho, ó. Olha pra cá, tá filmando. O que a senhora achou da sua boneca? Fala pra cá. Gostou? Gostei. Emerson, é o cara. É o cara, é ou não é? Diga aí. É a minha parte, é a minha parte. E eu vou morrer por ele. E diga agora, que a senhora vai colar nele. Vou colar nele. Vai colar nele. Tira uma foto agora.